Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso os fariseus disseram-lhe, olha os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhe, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma Ora eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício Não terias condenado os inocentes De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado Palavra da Salvação Glória a Vós Senhor Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados Amém Estamos mais uma vez nessa sexta-feira pedindo a Deus ou agradecendo também a Deus Pela nossa caminhada de fé e sobretudo sob o olhar de Jesus misericordioso Hoje a primeira leitura nos apresenta o profeta Isaías Que vai dizer ao rei, arruma a tua casa pois vai morrer e não viverás Claro que isto era consequência porque eles tinham tomado decisões erradas Tinham assumido alguns compromissos desleais Assumindo também algumas divindades por causa de pactos para que se fosse fortalecidos Ezequias é um rei justamente nesse sentido E depois de receber a sentença Ele chora amargamente, vira para o lado da parede Começa a fazer penitência Pedindo a Deus o perdão Mas a frase ainda pesa Arruma a tua casa porque vais morrer É interessante manter sempre a casa arrumada Claro que depois Deus olhou com misericórdia e prorrogou mais 15 anos o reinado do rei Para depois ter o definhamento Mas a frase continua nos dias de hoje Arruma a sua casa pois um dia vai morrer Não podemos deixar arrumar a casa depois que tudo está perdido Às vezes nós temos o costume Quem passa por experiências, por exemplo, de doenças graves Daí procura a mais... Eu falo de mim, não estou falando de vocês Eu lembro que quando eu tive um problema seríssimo no pulmão Eu trabalhava no tour E saia para as comunidades e tinha muita alergia Poeiras e aqueles pinheiros e flores E eu fiquei mais católico do que nunca Sabendo que ia dar bote na vela Comecei a fazer penitência, confessar mais vezes Porque a gente tende, queira ou não Tende quando espera ou está às portas o chamamento Eu lembro que naquela época eu não podia rezar nem com os braços muito erguidos Porque Deus podia me puxar a qualquer hora Hoje eu brinco, mas é verdade Eu nunca me desesperei Mas o que eu entendo é Que depois disso eu comecei a entender Que é preciso estar todos os dias bem preparados Claro, eu tive problemas depois muito sérios, respiratórios Até eu brincava, claro que era brincadeira Tinha um fundo de verdade Falava o dia que eu não gostar de alguém Eu vou desejar um problema pulmonar Que é de todos os que eu passei Já fiz cirurgia do coração Tenho diabetes Mas de todos o problema pulmonar foi o mais terrível que eu passei Mas o que eu quero dizer Estar sempre preparado E como nos preparar? A resposta vem do evangelho de hoje A misericórdia Depois de toda a conversa Por causa dos discípulos Estar pegando espigas Lá no dia de sábado E eles Colocavam o sábado Absolutamente Que não podia ter Nada a ser feito no sábado Nem caminhar mais que 300 passos E de repente Vê os discípulos matando a fome E eles não se preocuparam Porque os discípulos estavam pegando As espigas de alguém Mas porque estava violando o sábado E Jesus dá uma lista Dizendo que O mais importante é a pessoa humana Era preciso respeitar o sábado, sim Mas era preciso tomar consciência De que a pessoa humana Estava acima do sábado E Jesus mostra que ele é senhor do sábado No sentido pleno da palavra Porque ele, Deus, tinha instituído essa lei do sábado E depois ele viola Não no sentido de zombar Não de ir na contramão Dizendo que não era importante Mas ele aplica o princípio da importância Que é a pessoa humana Depois ele diz Fazer todos os sacrifícios Era importante Mas muito mais É a misericórdia Porque Deus queria a misericórdia E não o sacrifício Às vezes nós caímos nessa Você já parou para perceber Quantos de nós Cristãos católicos Fazem novenas Aquelas novenas Com o coração amargurado Sem perdoar ninguém Sem confessar E faz uma novena Faz um sacrifício Mas não consegue perceber Se que é preciso a misericórdia Para com o próximo Quantas vezes nós Comungamos Ou seguimos Todos os domingos Na igreja Mas trazemos no coração Rancores dos outros Falta de perdão Falta de caridade E às vezes Estamos seguindo um rito Jesus fala justamente Nesse sentido Preparar-se Como diz a primeira leitura Porque um dia morreremos E o que nós levamos daqui É justamente o bem realizado A caridade vivida O perdão doado Olha que interessante Porque Jesus Ele deu-nos o exemplo De violação do sábado Em prol do outro ser humano E ele fala uma frase Que sempre as pessoas Criticam Fala nossa Nós guardamos o sábado E o padre É o que mais trabalha No domingo No caso aqui O domingo Eu ainda brinco Falo que Deus chama E Deus nos dá Segunda-feira de domingo Mas aqui está justamente isso Para que todos possam Louvar e bem dizer a Deus Por meio dos sacerdotes Eles trabalhavam No dia do sábado Expressando justamente Aquela ponte Aquela ligação Entre Deus E o ser humano Entre o ser humano E Deus É o que ainda há hoje Especial nos sacerdotes Elevam Pelas vozes dos sacerdotes Como o outro Cristo Eleva as suas orações A Deus As nossas orações E a oração do povo E traz O próprio Deus Para nós Pela Eucaristia O próprio Jesus Cristo É um mistério Que talvez A nossa inteligência Nunca consiga Tomar plenamente O conhecimento Ou a consciência Plena disso Mas é um mistério Do amor Para que a misericórdia Seja mais conhecida Então caros irmãos Hoje vamos pedir Que Deus nos dê Essa graça De termos um coração Voltado A misericórdia E não condenar Os inocentes Nós procuramos Tanto defeito Nos outros E as vezes Atribuímos E hoje em dia A gente diz assim O defeito está lá A gente só comenta O que está Mas não temos Esse direito Porque o próprio Jesus Cristo É fala aí Nesse sentido Então vamos hoje Pedir que Deus Nos conceda Essa graça De sermos misericordiosos E que também Tenhamos esta consciência Do amor de Deus Que transforma A nossa vida A vida da nossa comunidade Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo